Você sabe que quando ele vem aqui, sempre vem trazer notícias bacanas e notícias boas. Estamos aqui com o Alex Rufo, que é o homem do Máquinas da Pan, que é o programa que tem todo sábado, tem o inédito, 10h30 da manhã, e depois fica nas plataformas de Panflix. E lá tem todo tipo de máquina e só coisa fina. Tem barco, tem avião, fora a produção linda. A última semana ele trouxe aqui os drones, os carros voadores do futuro. E hoje nós vamos falar do negócio que é eletrificação de automóvel, que é um negócio que a gente sabe mais ou menos. E ele trouxe aqui o nosso que você poderia apresentar, meu querido. Claro, estamos aqui com o Rafael Hugo, que é diretor de marketing da Volvo Carro Brasil. E a Volvo, a Volvo, que é o Volvo? Põe a Volvo aí. Putz, é lindo, hein? Ó, esse é o automóvel, o XC40, não é isso? Tem o XC40, 60 e o 90. É, e agora vai ser lançado o elétrico na semana que vem, o 100% elétrico. Cacalma, 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 cacalma. A gente tinha falado de carro elétrico. Você vê aqui, acho que um dos primeiros programas é carro elétrico. Isso, falar da eletrificação em geral. Isso, isso. Porque todo mundo está meio ligado nesse momento. Parece que os carros elétricos vão ser realmente os carros do futuro. Porque na Europa já vão parar de fazer carro a combustão e tal. Tem esse negócio do mundo verde e tal, não sei o quê. E as montadoras, elas já estão prevendo isso. Então, aos poucos, elas estão eletrificando toda a frota. Nós temos um carro que é esse aí, que eu acho que é o carro mais top de híbrido, né? Que é o XC40, que a gente vê bastante na rua e tal. E é um carro lindo, que tem um iPad, não é isso? Exatamente. O cara fala que não entende do negócio. Não, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Eu paro no estacionamento e namoro, cara. Não, 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 não. Eu paro no estacionamento e dou um bisu. Eu falo, pô, puta carro bonito e tal e não sei o quê. E eu sei que às vezes o carro vai sair e ele não faz barulho. E aí você fica assim, você fala, pô, que legal. Eu quero falar, não, esse é elétrico. Impressionante. Como é que, como é que, explica pra gente aí. Como é que funciona direitinho esse negócio? Emílio, muita gente se confunde quando a gente fala de processo de eletrificação, achando que o carro é 100% elétrico. Na verdade, o processo de eletrificação, ele engloba duas tecnologias. O carro híbrido, que é um carro que ele tem duas unidades de potência, na verdade. O motor a combustão, que pode ser etanol, gasolina ou diesel, combinado com o motor elétrico. E eles se ajudam. Na verdade, você, com uma cidade como São Paulo, por exemplo, que você tem um anda e para, você tem muito trânsito, o carro híbrido acaba sendo extremamente econômico, diferentemente do que muita gente pensa. Chega a fazer até 25 km por litro. Por quê? Porque quando você está em uma velocidade mais baixa e não exige muito esforço do motor, ele aciona o motor elétrico. Quando você precisa de um pouquinho mais de torque, uma subida, ele aciona o motor a combustão. Mas mesmo quando o motor a combustão está funcionando, ele está regenerando a carga da bateria do elétrico. Então, ele se conversa o tempo inteiro, Emílio. Então, por exemplo, numa freada. Aquela é a velha história que a gente já tinha essa tecnologia na Fórmula 1, nas 24 horas alemãs, do KERS, de você regenerar a energia ou numa descida, ou numa freada forte, ou com a própria força motriz gerada pela roda, que joga essa carga... Ele carrega a bateria. Ele carrega a bateria. Então, ele começa a fazer essa combinação do elétrico com o motor a combustão. No caso do motor 100% elétrico, já é diferente. Aí você vai precisar sempre lá no plug-in, mas ainda assim, ele tem essa regeneração de energia. Está aí o Rafael para poder explicar até isso para mim. Como é que é isso, Rafael? Esses dois mundos, eles se conversam, né, Rafael? É, hoje aqui, a gente na verdade só trabalha com todos que são conectados na tomada, né? Então, tanto ele híbrido, quanto o 100% elétrico, que a gente deve lançar daqui duas semanas, exatamente, você hoje para na sua casa, ou em alguns postos de carregamento que a gente tem, coloca ali... E mete na tomada. Mete na tomada, e aí você consegue rodar até 50 quilômetros no modo elétrico num carro híbrido, e aí, obviamente, num carro 100% elétrico, os seus 400, 300 e poucos quilômetros num 100% elétrico, né? Então, mas agora me fala uma coisa. Tem um amigo meu que tem, ele tem um, acho que é esse 40, não sei se é o 40. Acho que é o 40. Aí ele fala, Emílio, eu nunca mais coloquei gasolina. Ele falou, nunca mais eu coloquei gasolina. Por quê? Porque ele não pega estrada, né? Ele não deve andar mais, circular em São Paulo. São 50 quilômetros a autonomia da bateria dele. É isso? Isso, na parte elétrica. Na parte elétrica. Isso. Só que ele vai regenerando. Sim, sim. Mas ele falou que ele não colocou mais gasolina. Então, por que vai lançar um carro totalmente elétrico? Qual é essa outra vantagem do carro ser 100% elétrico? E vai ser qual o modelo? Que eu já quero saber. A gente lança agora o 100% elétrico no 40, que é esse carro. Que é um 40, 40, que é o carro lindo, né? Lindo. É, óbvio. Vão ter outras tecnologias que vêm junto com o carro, mas é o benefício de você não precisar parar num posto de gasolina. É um benefício, obviamente, tem uma pegada sustentável diferente do que a gente está acostumado a ver. Além de ser um... Em termos do valor, do custo da energia versus o custo da gasolina, é muito diferente. Então, o benefício para a pessoa, no final, é incrível. Economiza para caramba. Economiza muito, né? Estou falando de quase três vezes mais barato você... O custo do quilômetro andado por gasolina versus por bateria. Então, agora eu vou te ferrar. Sabe por quê? Porque agora eu vou te ferrar. Não, eu sei que a Volvo é o que mais vende. No Brasil, o quê? 70% é Volvo, né? 70% de market share. E agora? Porque o Rufo, você veio aqui da última vez e falou, não, carro elétrico precisa ter o carregador. Infraestrutura. Eu vou lá para Ribeirão Preto e aí eu tenho que parar. Como é que eu vou carregar? Como é que vai ser esse sistema das recargas? Porque isso vai ser importante para quem comprar o carro, né? É, carregar em casa, assim, você tem que ter uma tomada ali 220, aterrada. Você consegue colocar um plug, sabe aquelas tomadas industriais ali? Você consegue fazer o carregamento tranquilo. O que a gente entende também é, como o Volvo, a gente construiu quase mil carregadores. Então, supermercados, estacionamentos. Já está espalhado. Até o final do ano, a gente deve ter mil. A gente deve ter por volta de uns 800 hoje, instalados. Tá. E aí, para o carro 100% elétrico, a nossa grande ideia é construir uma infraestrutura também. E aí, em rodovias e tudo mais. Porque a gente entende que é uma iniciativa que tem que vir de nós. Pô, o governo tem tantas outras... Sim. Demandas, exato. O governo também não faz nada, né? Dá para esperar. Deixa eu falar um negócio para você. Se a gente estiver esperando o governo, não vamos fazer nada. Não conseguirem comprar a carga. Então, vai lá. Mas aí, vai sair o quê? Vai sair num tipo um aplicativo, onde tem, se tem imposto e tal? Exato. Para você... Para você, hoje, todos os nossos pontos têm no Waze ou no Google Maps. Aí, você coloca ali carregador, ponto de recarga. Vou, você consegue entender onde estão. Já tem. Já tem. Já tem 800 hoje. Leva até o lugar mais próximo. Isso. Hoje, já tem 800. Na cidade? Você está com o aplicativo, normalmente eu testo o carro da Volvo, não só... A gente não fica impressionado só, Emílio, por conta dessa economia, né? A economia que faz o combustível, mas pela facilidade logística que tem no aplicativo. Você clica, ele reconhece onde você está e te leva para o ponto mais rápido. Eu fui aqui perto na Pamplona, fui estacionar meu carro, já tinha um posto ali de recarga. Você deixa, enquanto está fazendo o supermercado, fazendo as compras, você deixa no posto de recarga e tem alguns tipos, um mais rápido, um mais lento, o Allbox, que você coloca em casa. Fala para a gente as diferenças desses postos de carregamento, Rafael. Legal. É assim, é óbvio que a gente vai se acostumar com isso ao longo do tempo, mas hoje, para você carregar numa tomada dessa industrial que eu falei para você, você vai demorar por volta de umas duas horas e meia. Mas aí, se você tem um carregador de parede, dependendo da tensão que ela está instalada, você consegue carregar em uma hora. Então, os carros vão avançando ao tempo que você vai carregar mais rápido, uma quantidade de bateria maior também. Então, isso deve ser... Hoje, para você carregar um carro desse, 100% elétrico, dependendo do carregador, você vai demorar aí 35 minutos. Então, para andar 400 quilômetros. Então, é bem legal. Posso fazer uma pergunta aqui, meio de burraldo, que eu não tenho a menor ideia? Tem esses postos de carregamento, ele tem custo? Como que funciona? É só chegar e plugar? É só chegar e plugar. Hoje, a gente desenvolveu... É um plus que você dá para você... Muito legal. É um plus que dá para você vender essa tecnologia, que é uma tecnologia nova. E a gente está falando de venda, Rafael. A gente sabe, com 70%, a gente falou muito do XC40, semana que vem a gente tem um lançamento do 100% elétrico, mas que carros desse lineup fizeram você chegar nesse patamar de 70%, que é muita coisa, né? 70%. Você tem uma participação de mercado de 70% num carro eletrificado, é muito grande. Hoje, tudo que a gente vende é eletrificado, né? Então, ele é tudo plug-in, ou híbrido, ou 100% elétrico. E aí, óbvio, né? A gente tem o 90, que é o nosso, que a gente chama de nosso SUV maior. É o SUVzão grande. É. A gente tem o nosso médio, que é, inclusive, essa aqui, botei aqui para vocês botarem ali na frente. Que é o 60. É, bonitinho, olha lá. É. Show de bola. É. E a gente tem o 40, que é o nosso campeão de vendas. Então... Tem muito na rua, impressionante. Tem, tem bastante. E esse é o primeiro que a gente traz, 100% elétrico. E aí, a ideia é que até 2030, a gente só venda carro 100% elétrico. Vai parar a carro a combustão? Que a Volvo, a Volvo, ela sempre está na frente dessas técnicas. Porra, o Volvo que inventou o cinto de segurança, né? Pois é. A Volvo, a Volvo, a Volvo, a Volvo, a Volvo inventou o cinto de segurança e doou a patente. Eles doaram a patente. O Emílio fala que não sabe o cinto de segurança. Mas não é isso, mas não é isso. Exatamente. Eu fui convidado, Emílio, faz alguns anos por eles, para conhecer o Safety Center da Volvo, lá em Goutemburgo. Então, eu tive a oportunidade de participar de um crash test. E eu falo isso porque eu sei que um grande pilar da Volvo sempre foi a segurança. Na época, até, Emílio, os carros eram mais boxy, como vocês mesmos falavam. E aí, vem um design mais aerodinâmico, até por conta também da eletrificação. Porque quando você está num carro elétrico, Marinho, funciona mais ou menos quando você está no seu iate. Você tira o pé do acelerador, ele freia na hora. Ele já tem aquela resistência, diferente de um carro a combustão. Então, hoje, as linhas aerodinâmicas de um carro, da Volvo, ela, cara, é suprema. Ganha prêmios aí no mundo inteiro, pelo design também e com essa tecnologia. Então, a gente fez lá um crash test. Tem imagens aí, se der tempo de colocar ainda, porque eu saí um pouco aqui fora da nossa linha. Mas este é o safety center da própria Volvo, onde eles investem muito. Não só para ver a segurança dos ocupantes naquele momento, mas também para desenvolvimento de material. Foi a Volvo, Emílio, você falou do cinto de três pontas, que lançou a história do cinto de três pontas, que forneceu a patente globalmente pela segurança mundial dos ocupantes, que estava fora do veículo também. E mais uma coisa, foi ela que criou a história, sacou a história que o carro tem que ser deformável. Que antigamente achavam que a segurança do carro era para aquele carro mais parrudo, mais pesadão, mais rígido. Não é isso, Rafael? É, exatamente. E hoje é diferente, hoje a gente contém uma série de aços que são totalmente deformáveis para uma melhor absorção e tudo mais. Além de, tem outros sistemas de segurança, tem dentro do carro, chama Volvo On Call, que é basicamente um sistema de segurança que, se por um acaso acontecer um acidente e você ficar desacordado, a gente comunica diretamente com o central, com o SAMU e tudo mais, para que, então assim, é um, é um, é uma segurança, é uma loucura por segurança. É um baita carro, não baita automóvel, né? Você já é capaz de arriscar a data para a Volvo estar 100% eletrificada no Brasil? Cara, a gente deve, globalmente a gente fala de 2030. Quando a gente olha para o Brasil, e a gente está falando de um país em desenvolvimento e tudo mais, a gente é o único, existem dois países no mundo que são 100% híbrido ou 100% elétrico, Brasil e Tailândia. Tem Noruega aí também. A Volvo imagina até 2030 só vender carro 100% elétrico. No Brasil, a gente imagina ser um pouco antes disso. Será que o carro da Volvo não vai mais entrar num posto de combustível? Não. A história é essa. Caramba. E fora a iniciativa dele. Mas e o preço? E o... E o... E o... E o Tuto. 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 O Tuto. O Tuto. Você acha que vai chegar? Você acha que vai chegar? Porque a tecnologia é nova, né? É. Acho que quanto mais aquela tecnologia começar a ser explorada e difundida em maior proporção, a gente deve ter aí algum ganho de escala. Além da gente também trazer carros que sejam um pouco mais acessíveis. Exato. Muito bem. Mas segundo o... Segundo lá aquilo que você mandou, aquele Leonardinho, esse XC40 é o melhor custo-benefício para quem quer um carro nessa categoria. É um... Sem dúvida, né? É o melhor custo-benefício. E eu vou aproveitar agora, é melhor aproveitar que ele está ao vivo aqui e que nós só vamos conhecer esse carro na semana que vem, lá em Osório, no Rio Grande do Sul, para ele adiantar aqui para o Pânico algumas novidades que só nós vamos saber antes do resto dos jornalistas. Agora sim. Crenca, hein? Conta para a gente alguma coisa do carro e do lançamento aí. Bom... Em primeira mão. É. Esse carro é um carro que a gente deve ser líder de mercado no 100% elétrico. A gente vai lançar em Osório, que é... A gente tem o maior campo eólico da América Latina, então uma paisagem única e super, super bom. Fazendo alinhamento com energia limpa, né? É. Ele tem uma... A dinâmica, a dirigibilidade desse carro é muito legal. A aceleração que esse carro tem, você tem a opção de dirigir ele somente usando um pedal, então tem uma série de novos mecanismos nesse carro que são surpreendentes. Óbvio. O Alex está convidado, vocês estão convidados também. Aliás, vocês tinham que trocar por Volvo também, né? Que Volvo, né? Porra, eu moro no final de semana, né? Eu tenho um S40, eu tenho um S40 99. Com toca-fita, né? Com toca-fita. Tem no cantinho, né? É aqueles que tem um toca-fita de... É. Eu tenho um Volvo com toca-fita. Vou mostrar a foto para você, lógico. E nunca quebrou, né? Não quebra. Não quebra. Não, esse carro aí é para a vida inteira, mano. Muito bem. Romilho, a gente teve um case aqui na Jovem Pan, que eu quero ver também se o Igor consegue colocar imagens para a gente, que foi o passeio que normalmente, eu acho que é o Fred Ringer que fazia. Ah, sim, sim. Que é o... Sim. Que é o... Que é o XC90, né? Que é o Volvo XC90. Esse carro aí que começou a... A eletrificação aqui, né? Foi o primeiro. E foi um case, eu inclusive ganhei o meu. Você não ganhou um carrinho ainda? Eu já ganhei. Já está aqui. A gente trouxe para todo mundo aí na bancada. Que é No Caminho Te Explico. Então, No Caminho Te Explico, para quem quiser acompanhar e pegar aí programas antigos, Essas pílulas, está no YouTube do Morning Show e vários artistas já participaram. Vários cantores, né? Ou seja, então, literalmente um show a bordo de um XC90. Legal. Muito bem. Queria agradecer o Felipe, queria agradecer o Rufo. Obrigado pela sua presença aqui. Pô, vocês trouxeram aqui coisas bacanas. O legal é que a gente traz sempre novidade e a nossa comunidade aqui é sedenta por novidade, tecnologia. E parabéns aí pelo seu trampo. Parabéns aí para a Volvo. É um carrinho show de bola. Sensacional. Agradecer o convite do Rafael para a gente estar lá conhecendo. Valeu, obrigado. Estaremos lá e vamos trazer mais novidades aqui para o Pânico. Vamos. E a gente tem um cupom de desconto também para o pessoal. A gente tem uma loja, um e-commerce. Isso, isso. De acessórios, vestuários. A gente conseguiu um cupom aí de 50% para a galera do Pânico. Mas do quê? De carro? Não, de acessório. E-commerce. Não, queremos um carro barato. Se vocês quiserem, a gente lança um cupom aqui para o carro também. Então, por favor. Opa. Vamos esperar. Na próxima a gente faz. Dá para fazer. Não pode, porque é concessionária, né? É. Tem um esquema aí. Mas... Não, mas se você fizer um, vamos fazer, pô. Vamos. Passar para a gente, pô. 50% está bom, hein? O Sami ficou interessado também, pô. Falou que vai vender o sofá para comprar o sofá. O Sami vai vender o sofá. Vai trocar o sofá. O preço do sofá dele, ele compra esse cheque. Esse carrinho é muito show de bola. Carraço. Muito bem. Obrigado, viu, Rafael? Obrigado pelo papo. Deu show aí, Raul. Rufão, muito obrigado. Você sempre trazendo coisas legais. Está aí para você a eletrificação, carro elétrico. Então, quer dizer, 2030 já é logo aí, meu amigo. Estamos em 21 daqui a nove anos. Só ligado na tomada. Nove anos, só carro ligado na tomada, hein? Haja tomada, hein? É. Por essa conta de luz cara, hein? Tem que ter muito posto. Gasolina, muito, cara. Tem que ter muito posto. É o timing fenomenal deles. Combustível a R$7,00 o litro. Não, tem que virar pelo menos... Quanto faz... Esse XC40, quanto ele faz... O híbrido, eu andei com ele fazendo R$25,00, R$27,00 por litro. Mas R$27,00? É absurdo. É, então, quando você usa o híbrido. Porque ele usa tão pouco o sistema de combustível... Na estrada... Na estrada é um pouquinho menos, chega a R$18,00. Mas na rua, em São Paulo, R$25,00, R$27,00 por litro. É muita economia. Mas com o elétrico junto. Com o elétrico junto. Aí você tem que recarregar em casa. Puta, R$27,00? Eu não precisei recarregar, Emílio. Ele regenera tanto numa cidade como São Paulo, por conta de lombada que você tem que frear, Você fica parando, ele vai recarregando. Ele vai recarregando. Você pega uma descida, ele recarrega. E não dá pepino, não? Não dá pepino? Não dá pepino. Diz que o carro elétrico... Agora eu vou continuar o programa. Eu conversei com ele. Eu converso com ele. Quatro rodas. Ele é muito mais simples o elétrico. Então, diz que carro elétrico não tem manutenção. Diz que é isso mesmo? É, a manutenção, ela deve mudar muito. Até porque o composto elétrico, o motor, ele é bem diferente do que foi construído até então. Então, uma baita tecnologia. Hoje sobra espaço, o carro é mais leve. E diz que dá menos oficina do que... Não tem muita coisa pra você mexer no carro. Não tem muitos elementos. A conexão, o que que é? E o preço do bicho? Já tem ou não? A gente vai lançar. Vamos esperar daqui do outro lado. Esse era um comercial, meu bem. Vocês me convenceram. A gente falou que ia dar uma inédita aqui, né? Eles falaram tão bem. Deixa o cartão. Calma, deixa lá. Seu Instagram. Vamos esperar. Você vai lá no lançamento? Eu vou estar lá. Então, vai lá, traz pra gente a novidade, Rufo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Ele, pô, a gente pede pra ele vir aqui. Ele tem o programa dele que é show de bola. Máquinas. Que é sábado, às 10h30 da manhã. Trouxe o Rafael aqui, gentilmente, pra trazer essas novidades pra você. Que é o primeiro, o primeiro, né? No Brasil. 100% elétrico, com essa tecnologia, com esse pacote de segurança, é o Volvo XC40. É o XC40, cheio de novidade. Vai sair daqui duas semanas e o Rufo com certeza vai trazer. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, obrigado, gente. Obrigado pelo papo, obrigado pelo presente. Eu vou deixar aqui, ó. Muito obrigado. XC40, ó. Esse é o 60. Esse é o 60? Ah, esse é o 60. Tá aqui o 60 aqui, vai ficar aqui. Valeu. Esse é mais caro. Eu vou no quarentinha mesmo, porque o quarentinha é... Você deu a letra, né? Tá aqui no bolso. Você falou, pega esse carro aí. Qual? Na Dirce, pra mim, falou, pega o carro.